Amigos para abraçar, parece meu paciente Também, mamãe que te ama Me faz para te segurar Vocês são amigos Que nós queremos contar E é amigo Não precisa mudar E agradecemos vocês Difícil é a gente explicar Que nos amamos Nós somos a paz deste mundo O futuro do amanhã E só queremos o nosso apoio Mas se derrubar na vida A gente quer pedir perdão Vocês são amigos Que nós queremos contar É tão lindo Não precisa mudar E agradecemos vocês Difícil é a gente explicar Que nos amamos São meus pais pedaleiros O que me deixe a mão Luz, abrigo, me acolheste No mal que protegeste Que se amarei O que me deixe a mão É tão lindo É tão lindo